bom então vamos lá nessa hora se você quiser colocar uma música que eu curtir enquanto estou fazendo pode fazer aí na coluna o que eu costumo fazer é pegar todos os controladores geralmente 3 ou 4 depende do rig e fazer cada canal de uma vez só então seleciono o x porque eles sempre tem uma certa relação em vários momentos eles são bem parecidos eu faço isso então no mesmo esquema vamos ver o que está acontecendo aqui não vou nem preocupar vou passar logo um flow aqui mas solucion aqui se o que é solucion aqui no o o o o o Esse é um caso que eu vou ter que fazer ajeitar na mão mesmo. Agora esse é o rechute que eu quero, não sei esse aqui, vamos dar uma olhada, acho que não tem problema. Acontece com isso, às vezes vale a pena mudar um pouquinho, olhando sempre o que está acontecendo ali, não tem problema em mudar isso aqui não. Eu não vou querer isso aqui também. Vamos ver o que acontece. Essa parte aqui vai ter que ser bem cuidadoso. Vamos dar uma suavizadinha só aqui. O X é o mais importante, eu acho, dos três canais na coluna. Porque ele é um movimento que dá o bend para frente ou para trás. E o X e o Y, às vezes é legal fazer os dois juntos, porque a maioria dos rigs são os canais que tem a rotação, todo o controlador tem uma ordem de rotação. Então geralmente é X, Y, Z a ordem normal mesmo. Então você, ele primeiro calcula o X, depois o Y e depois o Z. Significa que dependendo da posição do X, se eu entrar em modo de gimbal dá para ver melhor isso. Vamos pegar uma rotação mais... Então, o X dele é sempre o primeiro. O Y e o Z, está vendo como o X já está... O Y e o Z está distorcido em relação ao X? É diferente de eu pegar o... Ah, está errado. Vou apertar o local. O Y parece que está alinhado. Mas se você pegar o local e o gimbal, você vê que o X sempre está no mesmo lugar. Ele é o que faz a rotação primeiro. Depois que ele faz a rotação que vem o Y e o Z. Então, quando você vê no local, na verdade é meio... Só para ajudar você a fazer a rotação. Mas na verdade, se eu rotacionar aqui, eu vou estar rotacionando um pouco do Z também no local. Diferente de eu pegar só no gimbal não. Aí ele vai rotacionar só o Y mesmo. Ou seja, isso significa que o Y e o Z estão sempre juntos. A medida que você quer rotacionar a coluna, por exemplo, dar um twist nela, né? Na verdade, você vai estar usando não só o Y, mas você vai estar usando um pouco do Z também. Então, sempre que você... Eu geralmente procuro fazer os dois juntos. Porque se eu quiser mudar algum key de lugar, é possível que eu tenha que mudar no Z também. Então, posso fazer isso aqui, ó. E eles também estão sempre meio que juntos, ó. Percebe que é a mesma idade. Eles estão quase sempre na mesma intensidade as coisas acontecendo. Aqui mudou um pouco. Mas tem vários pontos, só vendo aqui, ó. Só muda o valor, né? Que é um maior e outro menor. Mas é a mesma coisa. Vocês vão ver... Como que ficaria vendo elas normalizadas? Não, não. Então tá. Então, vamos começar lá. Os esquemas de pegar e já mandar um... Segundo aqui pra tudo. E a gente vai arrumando... Essas cagadas aqui. Comecinho, tudo bem? Aí, vou tirar todo esse... O chute daqui. Um daqui, por exemplo, fica melhor o Flow. Tá vendo? Como ele dá um valor mais alto um pouquinho antes e depois dessa, meio que compensa um pouco. Isso no final dá um resultado menos mecânico, né? Da animação. Por exemplo, esse aqui. Será que eu posso jogar ele um pouquinho pra cá? Agora, esse super chute gigante aqui provavelmente vai estar errado. Não se vê muita coisa. Vou tirar. Eu vejo assim, tangente é como se fosse o que o intervalador faria no na animação 2D quase, isso quando você tem um animador que deixa realmente só intervalos e não breakdowns e coisas assim para o intervalador fazer, é aquela parte mais mecânica do intervalador mesmo, tentar não sair muito do que, não sair nada aliás quase, do que o animador fez, no caso do que os keys, só a luz dos keys né, esses tipos de overshoots eu acho estranho, eu gosto desses que quando tem um valor tipo aqui por exemplo, esse eu acho legal, agora esse aqui do nada vai para cima e depois volta não, normalmente eu cancelo, mas se der, às vezes eu dou uma suavizada nesse aqui também, tá vendo, vou deixar que não mudou muito, é bom, que aí dá uma fluidez um pouquinho melhor, aquela que o olho não consegue ver, por exemplo, aqui ó, esses overshoots aqui não tem nada a ver com a história, vou ter que tirar eles do seu lado, todos eles, aquele mesmo pedacinho né, que eu tive que fazer no X, eu tô bem louco do audio script, tá vendo, tá assim, ó, então, fuma loucão, aqui ó, deixa eu abrir esse gráfico de novo, tá complicado, posso tentar dar uma suavizada nesse aqui também, vamos ver, tá vendo, não muda muito a emoção, agora eu vou deixar a mesma coisa na cabeça e no pescoço, cabeça e pescoço, mesmo esquema, se você quiser pegar os dois juntos, porque ele sempre tem uma relação entre eles né, às vezes você ganha tempo fazendo juntos já, vamos lá, fazer o X, a cabeça eu não gosto muito de aplicar esse flow não, porque a cabeça geralmente tem um movimento um pouco mais contigo né, contigo não, mas controlado, vamos dizer assim, e o overshoot você acaba dando um pouco mais, exatamente como o nome diz né, fica mais fluido né, com esses overshoots aqui e tal, a cabeça, eu prefiro não fazer isso, pelo menos não na automática, eu faço só onde eu achar que der. aqui por exemplo esse lugar você pode colocar ó, ai, não deixa isso, ó. aqui por exemplo é uma, tá vendo, ó, fica muito. A todos esses overshoot que tem um key, por exemplo, um valor maior aqui, aí um menor e o outro maior de novo, o overshoot geralmente funciona bem. Aqui é uma coisa estranha, acho que aqui a cabeça já pode começar a transformar um pouco para baixo. Ah, eu tinha feito isso por causa do olho, não tem problema, eu acerto o olho, prefiro fazer isso, o que eu acho mais importante. Voltou muito, vou atrasar um pouco mais no pescoço aqui, aqui, por exemplo, é um caso que talvez possa dar um overshoot mesmo, vamos ver. Ah, um key só também, por causa da minha filha, por causa da minha filha, por causa da minha filha. Hum, que tanto faz, a cabeça já não está aparecendo mais. Então, mais ou menos é isso. Uma coisa que às vezes eu faço, nesse ring não dá para fazer, pelo que eu testei aqui. mas é assim ó, vou salvar. Eu gosto de ver a escala, escala, estou confundindo as coisas, olha só, vou acertar esse intervalo Eu gosto de ver, por exemplo, nessa etapa, não ver as pernas nem os braços, né? Como é que, o que você pode fazer seria, ou, a parte mais óbvia, isolar a geometria desse pedaço, e uma que às vezes é mais fácil de fazer, só que nesse ring não dá, cara. seria, se tivesse, se apenas tivesse uma escala. Deixa eu ver aqui, a gente não tem, pelo menos eu não sei onde, esse aqui é só o um stretch ali, mas não vai adiantar, colocar as torces no zero, ou negativo, deixa eu ver se eu consigo passar a ideia, nossa, ele gravou cada etapa do que eu estou fazendo, vou ter que iniciar esse mine aqui, está muito maluco, também que eu salvei, mas a ideia seria isso, vamos dizer que esse stretch no zero, faria uma escala com que sumisse a perna, a perna e o braço, então coloco eles, por exemplo, no animation layer, coloco um key lá, coloco esse stretch, vamos dizer que isso seria a escala zero dele, então você pode ligar e desligar agora, ou não, o que mais está todo bugado, aí gravou o que mais, isso aí, beleza, ficou agora, então você pode, está vendo, ligou e desliga, como se fosse um meio de visualização mesmo, só que nesse rig ele não funciona, olha, agora que legal, olha a mãozinha, isso aí, então tá, vou reiniciar o mine aqui, já pronto. E aí